Fala Player! Beleza? Will aqui, você está no canal City Games e hoje eu trago para vocês informações, novidades sobre os jogos de agosto do Xbox, do Games with Gold, da PSN Plus e também do Game Pass, além de outras novidades também. Então, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Se o vídeo for bacana, dê o like, compartilhe e também coloque algum comentário. Então, Player, começando aqui por Games with Gold, a gente tem agora no mês de agosto, a gente vai ter quatro jogos, tá? Não fiquei muito animado com os jogos, mas vamos repassá-los aqui. O primeiro jogo é o Portal Knights, que é um jogo de RPG aventura, ele traz alguns elementos ali de Minecraft, que são de exploração, você tem os bloquinhos, você consegue montar arma, consegue montar várias coisas, vários outros lugares. É um jogo interessante, ele tem uma mecânica bem mais divertida do que, apesar de eu comparar com Minecraft, ele tem uns gráficos melhores, é bem mais colorido, tal, esse tipo de coisa. É muito bacana, né? Na minha opinião, é muito bacana para você jogar multiplayer local e online, tá? É um jogo mais infantil. Eu jogo muito com meu filho, não é um jogo que eu curto muito, mas é um jogo interessante. O segundo jogo, Player, é o Override Mac City Brown. Esse jogo, ele é um jogo brasileiro, eu também não sabia, legal, né? É um jogo brasileiro, ele foi desenvolvido pela Balance Indie, e é um jogo que traz batalhas um pouco diferentes, épicas aí, parece aquelas batalhas dos Megazords da vida, né? São Macs gigantes, são um total de 12 personagens que você pode escolher para lutar com habilidades diferentes, e pelo trailer aí você vê que são batalhas bem interessantes. Na minha opinião, vale a pena, pelo fato de ser um jogo tupiniquim, né? E ver como que os brazucas estão trazendo aí de novidade no mundo dos games, e parece ser um jogo bem divertido para você jogar com players casual, jogar em família. Achei interessante. Já coloquei para baixar e vou jogar, beleza? Nos dois últimos jogos que eu vou falar agora, no Game with Gold, são jogos originais de Xbox, que foram lançados lá entre 2002 e 2004 para Xbox, tá? O primeiro Xbox. Então a gente tem o MX Unleashed, que é um jogo de motocross, ele vem como retrocompatibilidade, e é um jogo de motocross, galera. É salto, acrobático, terra, né? Corrida. Já joguei muito esse tipo de jogo, mas apesar de gostar de jogo de corrida, jogo de moto não é o meu forte, tá? Na minha opinião é indispensável, né? Você vai liberar um pouquinho aí, você vai deixar de ocupar um espacinho no HD, tá? Apesar que ele deve ser pequeno. O outro jogo é o Red Faction 2, é um jogo que ele fez até um certo sucesso no passado, não me chamou muito a atenção, e é um jogo de tiro em primeira pessoa, ele veio com uma proposta de trazer muita arma, né? Trazer muito um arsenal pesado aí para você ter bastante destruição dos cenários, dos inimigos, tanques, helicópteros, esse tipo de coisa. Então, não é um jogo que me encanta, até pela época dele, você vê os gráficos, putz, você vê, não dá tanta vontade não, mas, né? Para quem quer, na minha opinião, é dispensável. Já o Xbox Game Pass, galera, me surpreendeu esse mês mesmo, tá? Na realidade ele já vem surpreendendo há um bom tempo. Estou sem tempo na realidade para jogar, né? Mas devido à quantidade de jogos que eles estão lançando aí para a gente. Nesse mês eles trazem quatro, né? A gente tem na biblioteca quatro jogos de Game Pass e um lançamento dos quatro jogos, um é lançamento. Eu já vou direto para o lançamento, que é o jogo mais notável, e ele chega pela primeira vez agora no Xbox One, até mesmo porque ele era um lançamento, ele era um jogo exclusivo de Playstation 4. O jogo que eu falo, galera, é o Yakuza Kiwami 2. Muita gente não sabe, mas o Yakuza Kiwami 2 é um remake. Toda a história, inspiração, vem do Yakuza 2, que foi lançado em 2006 para Playstation 2, tá? Agora com uma cara totalmente nova e uma engine nova, o jogo ele promete muitos combates e exploração numa roupagem totalmente diferente. Outro jogo que chega também é um jogo The Tourist, ou Turista. É um jogo que ele traz ali alguma exploração, o trailer eu achei bem divertido, né? O design do jogo, os gráficos são bem diferentes, e ele promete uma narrativa totalmente envolvente. O jogo parece ser bem legal. Eu já coloquei para baixar também. Esses dois primeiros eu super recomendo, tá? O outro jogo é o Nowhere Prophet, o Nowhere Prophet. É um jogo que não é um jogo que me agrada muito, tá? Então eu sei que tem muita gente que curte. é um estilo de jogo de cartas baseado em turnos. Então, é aquele jogo mais cadenciado, mais um jogo de estratégia. Quem jogou o Gwent, né? The Witcher 3, eles sabem muito bem mais ou menos como é que esse jogo funciona. Não é um estilo de jogo, mas para quem curte, né? Sem dúvida alguma vai ser uma boa experiência aí. Por último, no Game Pass, a gente tem o Fórmula 1 2019. Galera, eu já estava me divertindo pra caramba com 2018. Estava no meio da carreira já. E galera, esse jogo, para mim, é um dos melhores jogos de corrida ao lado de Forza. Eu curto muito. O modo carreira desse jogo é sensacional. E na minha opinião, vale muito, mas muito a pena mesmo. Inclusive, né? Para jogadores que não curtem tanto o jogo de corrida, esse jogo, ele traz, assim, na essência ali, o que é o Fórmula 1 e vale a pena até para jogadores casuais. Falando de PlayStation, de PlayStation 4, PlayStation Plus de agosto, a gente tem o Fall Guys. É um jogo que me surpreendeu bastante. Vocês vão olhar o trailer aí por fora. Resumindo, galera, esse é um multijogador online para 60 pessoas que você vai ter que passar por vários obstáculos hilariantes baseados em físicas, quebrar portas, lembra até aquelas Olimpíadas do Faustão. Mas o mais interessante é que é um Battle Royale, né? Só que totalmente diferente. Na minha opinião, na minha opinião, é o seguinte. Se você está jogando Warzone e está P da vida, está puto da vida, não consegue ganhar, está morrendo à toa, está cheio de lag, cara, para um pouco, né? Coloca o Fall Guys, joga um pouco, se diverte, vai dar um pouco de risada, sem dúvida alguma, vai dar uma bela de uma relaxada, porque o jogo parece ser divertidíssimo. E por último, a gente tem aqui o Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. Esse jogo já está disponível, o Fall Guys vai estar disponível, se eu não me engano, a partir do dia 8 de agosto, mas o Call of Duty MW2 já está disponível. E, cara, esse jogo, para mim, é um dos melhores da franquia, sem dúvida alguma. Ele é um dos jogos mais polêmicos, sem dúvida, das últimas gerações. Ele é aclamado pelos jogadores censurados, na realidade, por alguns países, né? Para quem lembra da fase do aeroporto, né? Dos russos, você... Meu, jogando é ruim, né? Dá uma sensação estranha. Mas os caras conseguiram trazer uma realidade para dentro desse jogo absurda. E ainda agora, em Remastered 4K, putz, o jogo ficou bem legal. Bom, esse jogo, ele não teve só mudança... A promessa foi, simplesmente, mudança gráfica, obviamente. Mas a Activision, ela se aproveitou de um estúdio interno que eles têm, que é especializado em recriar jogos. Tem no currículo a franquia Crash, que, para mim, ficou muito boa, né? A recriação, a reimaginação da franquia. E ele utilizou esse estúdio interno, chamado Binox, para fazer. Embora a mudança seja, principalmente, gráfica, o trabalho deles também não foi somente isso, tá? Na melhoria de definição. Eles também... Os desenvolvedores também fizeram um trabalho grande nos personagens e nas animações do jogo, melhorando as emoções, traços e emoções aí dos personagens. Na minha opinião, é o seguinte. Se ainda não jogou, cara, baixa agora. Para mim, um dos primeiros da lista aí que você tem que baixar. Se você já jogou, jogue de novo em 4K e analise os detalhes. Porque é isso que eu fiz. Beleza? Finalizando por aqui, tem mais dois assuntos aí que eu quero colocar. O primeiro é que a PS Plus deve ficar de graça nesse final de semana. Então, fiquem atentos aí, porque vocês vão conseguir baixar esses dois jogos aí na faixa. Lembrando que o Call of Duty é somente campanha, não multiplayer. E o Hyper Escape, que é o Battle Royale da Ubisoft, ele vai ser lançado no dia 11 de agosto, né? Para os consoles. Então, para o Xbox One, para a PlayStation 4 e também lançado para a PC, porque o que está rolando agora é o beta aberto. O jogo é bem frenético, eu curti ele, traz elementos de Fortnite, de Apex Legends, traz alguns elementos dos Battle Royales. Eu joguei no PC, não tive uma boa experiência, porque eu joguei ele praticamente no primeiro dia. Mas o jogo, ele promete, ele está chegando um pouco atrasado, mas promete um pouco de inovação, principalmente na correria, tiro louco, aquela pegada toda. Pulo, tem algumas passagens, tem algumas classes, alguns personagens e classes com alguns poderes especiais. Vamos esperar para ver como vai ficar. E geralmente esse tipo de jogo, eles lançam praticamente como beta e vão melhorando com o tempo. No mais, pessoal, fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Mais uma vez, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho, coloque o comentário, dê o like no vídeo se você curtiu. E valeu, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.